Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso Estamos aqui para mais atualizações sobre a Arena MRV Como todos sabem, trazemos aqui sempre que tem atualizações Nós trazemos aqui as informações para vocês para que se mantenham informados Tem vários vídeos sobre a Arena MRV aqui no canal já A gente está fazendo o passo a passo da obra desde o vídeo do projeto completo Todos os links estarão na descrição para quem quiser se inteirar por todo o assunto Mas o Galo não para de faturar com a sua nova casa Esse faturamento, obviamente, todo vai ser reinvestido na Arena Esse é o plano desde o início, por isso ela já está até quitada E eles vêm batendo todas essas metas E também Alexandre Calil, prefeito de BH, ex-presidente do Atlético Mineiro Com uma ligação imensa com o Atlético Mineiro Disse algumas coisas sobre a Arena e as críticas que vem recebendo ultimamente De alguns torcedores, dirigentes, sobre a prefeitura impor alguns empecilhos Para a construção da Arena MRV E eu vou dizer aqui também, além desse faturamento que o Galo tem feito com a Arena Sobre essas falas do presidente, ex-presidente do Galo e atual prefeito de BH Mas antes eu vou pedir um favor muito grande para vocês Que é se inscrever no canal, me ajudar, isso me ajuda demais E vocês sempre batem as metas aqui Então, por favor, aperta no botão gostei E um pouquinho mais abaixo no botão inscreva-se Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação Porque eu trago não só as informações da Arena do Galo Como de todas as arenas do Brasil e de fora do Brasil também Que estão sendo construídas, trazendo histórias Ou também as futuras que serão construídas, tá? Tamo junto e vamos embora para o vídeo A Arena MRV, futura casa do Atlético Anunciou, na última quinta-feira, dia 26 Que chegou a 900 unidades de cadeiras cativas do segundo lote De vendas comercializadas Neste período, considerando também as vendas do primeiro lote O projeto já garantiu um valor milionário 33 milhões de reais, somente em relação às cadeiras cativas A quantia será totalmente investida na continuação da construção da Arena MRV Segundo os organizadores da obra A arrecadação é fundamental para que o projeto continue em ritmo acelerado Ainda de acordo com a Arena MRV Quando a venda do segundo lote chegar à marca de mil cadeiras cativas Um atleticano escolhido pela própria torcida do Galo Será presenteado com uma delas Para acompanhar todos os jogos do clube por uma temporada O torcedor do Atlético pode adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV Por parcelas a partir de 499,72 A exclusividade dá garantia para a presença em todos os duelos do Galo Como mandante por 15 anos na arquibancada Oeste e Inferior Sem precisar comprar ingressos e com uma vista privilegiada do campo Em alguns outros vídeos aqui do canal Já trouxemos todas as informações de como você pode adquirir Uma dessas cadeiras cativas da Arena MRV Então sugiro que acompanhe aí na descrição do vídeo Todos os links dos vídeos que já postamos sobre a Arena aqui Para se caso você queira adquirir uma cadeira cativa Você pode entrar em contato, entrar no site, enfim E saber como funciona tudo, tá bom? E agora para sabermos o que o ex-presidente do Atlético Falou sobre a Arena MRV Presidente do Atlético entre 2008 e 2014 E atual prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil respondeu na última segunda-feira A críticas sobre uma possível obstrução A construção da Arena MRV em BH Futuro estádio do clube Abre aspas O sucesso do Atlético tem incomodado pessoas na prefeitura Basta ver as exigências das contrapartidas absurdas E extremamente onerosas para a construção da Arena MRV Disse Guimarães Nesta segunda, Calil disse que não faz exigências Além das que constam na lei E que trata do assunto com Rubens Menin Dono da MRV Engenharia Abre aspas A respeito da documentação da Arena MRV Das exigências Quero dizer novamente que quem manda Rubens Menin Esteve aqui na prefeitura Dez ou doze dias atrás E recebeu da prefeitura A seguinte resposta De que já está sendo olhado Nas políticas sociais Afirmou Calil durante entrevista coletiva O prefeito de BH Diz que não irá prejudicar um estádio Em construção desde abril de 2019 No bairro Califórnia Região noroeste da cidade Com o nome do pai Abre aspas Quero lembrar o seguinte Temos que tratar da Arena MRV Arena MRV e Arena MRV Que é o nome fantasia que se pagou E a gente não rasga contrato Tem que obedecer Mas eu nunca ia prejudicar um estádio Que tem o nome do meu pai Que daqui 50, 100, 150 anos Quando o patrocinador mudar Ou não tiver patrocinador O estádio tem institucionalmente O nome do meu pai Disse Calil Então segundo Alexandre Calil Essas contrapartidas Estão na lei É uma obrigação Ele não está fazendo isso Para prejudicar a construção Do novo estádio Futuro estádio do Atlético Mineiro Segundo as próprias palavras dele Já está tratando disso Com Rubens Benin Que segundo ele É quem manda Então assim Tudo isso já está sendo Esclarecido e feito Por quê? Porque Alexandre Calil Recebeu críticas Nos últimos dias De torcedores Dirigentes do Atlético Mineiro Em relação a essas contrapartidas Que estão sendo impostas Na construção da Arena MRV E segundo alguns dirigentes Essas contrapartidas aí São porque Grandes pessoas Da prefeitura de BH Não estão contentes Com a evolução Do Atlético Mineiro Alexandre Calil Veio desmentir isso Até porque Como ele mesmo disse O estádio Leva o nome do pai dele Então assim Depois que esse contrato Com a MRV acabar E se ele não for renovado Por exemplo De name rights O nome que fica É o nome do pai Do Alexandre Calil Então é isso Que ele está dizendo Ele jamais prejudicaria Esse time Esse estádio Então eu quero saber A opinião de vocês Sobre isso Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like Se você gostou Dessa notícia Desse faturamento Milionário aí Do Atlético Mineiro Mais um faturamento Milionário do Atlético Mineiro Com a Arena MRV Para ser reinvestido Na própria arena Deixe o seu like Se você gostou Se eu gostei No seu comentário Também Se eu elogio A sua crítica Em relação a tudo Que foi dito aqui no vídeo Se inscreva no canal Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo